Você que está em casa acompanhando, muito obrigado! Deixa eu mostrar aqui para o pessoal a beleza do piso da casa de Dona Franci Dau. E o que eu encontro aqui na esquerda é exatamente o seu Raimundo fazendo a aplicação da massa que fica nessas divisórias aqui, da cerâmica. Ele vai preencher essas divisórias aqui. Isso é feito manualmente. E aí, seu Raimundo, como é que o senhor está? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Tudo ótimo. Trabalhando muito? Temos, temos levando, né? Graças a Deus, o trabalho não para. O trabalho não para. Para não. E nem quero que pare. O senhor não quer que o trabalho pare? Eu não quero que o trabalho pare. E como é que nós vamos entregar a casa do senhor, rapaz? Aí sim, quando acabar aí pronto, aí o trabalho acabou aqui, né? Aí é uma emoção para as crianças, não é mais meninas. As meninas estão ansiosas. As meninas estão ansiosas demais. Estão ansiosas demais. Falaram que a cor do quarto dela é aquela de rosa, a cor do quarto dela. Ah é, já estão escolhendo até as cores. É, eu falei uma filha que sabe, né? Não, com certeza. A gente faz, não tem problema não. Fazer para vocês aí, eu pedi, né? E o seu quarto vão sair mesmo, né? O senhor já sabia fazer isso aqui que o senhor está fazendo agora? Já. Aplicação dessa massa? Já, já. Já, já trabalhei. Eu já trabalhei isso, já. E o que o senhor achou desse piso? Piso bacana. O senhor achou que foi uma boa escolha? Foi uma boa escolha da mulher. Está bem aplicado, está bonito, com acabamento muito bom. É bom que ela não escolheu branca, né? Porque branca, suja demais. Suja demais. Porque ela pensou, né? Porque ela ia lá estar certa. Ela não está errada, não. E mesmo o outro também da lavanderia. Ela não escolheu branca também porque suja demais. Por causa da sujeira, né? Porque ela sujeira e ela cai também. Esse é o problema dela. E eu, um dia até adoro, graças a Deus. Eu acho que amanhã eu não vou nem parar amanhã. Amanhã eu vou tirar um de topo lá de trás amanhã. Amanhã o senhor quer trabalhar também? Eu vou trabalhar amanhã. Olha, pessoal. Esse processo aqui é um processo muito importante. Esse aqui é. Você vai selando essas divisórias aqui, ó. Não pode ficar com isso aqui porque a água vai penetrando por baixo. E acaba soltando a serana. Na hora de lavar. Isso. A água vai e a água cai pra dentro. Aí a sujeira vai ficando pra dentro. É acumulando a sujeira. Entendi. E os bichos também vão ficando dentro do buraco. E aí nós temos que tapar esse buraco. É. Aplicando essa massa aqui que ele está realizando aí. E aí E aí Amém.